Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. Muitas crianças e até mesmo alguns adultos adoram fazer buracos na areia da praia. Uma pergunta clássica que em algum momento da vida permeia a mente. O que eu vou encontrar se cavar sem parar? Será que pode existir túneis? Ou quem sabe encontrar petróleo? Há quem acredita que vai deparar com um tesouro perdido ou uma lâmpada mágica que se for devidamente esfregada vai libertar um gênio dos desejos. A resposta certa varia. Hoje vou estar falando o que existe embaixo da areia da praia, do deserto e do fundo do mar. Se você gostar do vídeo não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui seja bem vindo ao canal Rafa Ciência. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E compartilhe para todos os seus amigos para o canal Está Crescendo. Ok, então vamos continuar. Algumas dunas, por exemplo, se deslocam com o vento. O que significa que pode haver grandes sumidouros prestes a engolir qualquer coisa que se mova sobre eles. Bom, primeiro temos que entender que a areia é formada a partir de rochas do solo macerados pelo intemperismo dos rios e outros elementos. Nas orlas, o mar em constante agitação também tritura rochas no decorrer de milhares ou milhões de anos. Se você escavar na praia, pode se deparar com areia que foi compactada e transformada sob pressão no arenito de rocha sedimentar. Ao continuar cavando, agora usando equipamentos de perfuração avançados, em vez de uma simples pazinha de brinquedo ou braços, você atingirá o leito rochoso da área. A maioria dos desertos não é coberto por areia profunda, tendo a superfície aparente. Naqueles onde há areia, assim como na praia, embaixo há também um leito rochoso. Ela geralmente é formada pela ação das intempéries sobre esse leito rochoso exposto. À medida que a paisagem seca do deserto esfria e aquece durante o dia e a noite, as rochas desse leito se expandem e racham. Ao longo dos milhares ou milhões de anos, o vento que sopra nas pedras menores as torna moídas em areia. É claro que algumas surpresas podem aparecer. Em 2010, por exemplo, arqueólogos encontraram evidências de um megalago pré-histórico sobre as areias do Saara, que se acredita ter se formado há cerca de 250 mil anos. Se a gente pudesse fatiar o planeta Terra, o que a gente iria ver seria parecido com um pavê. São várias camadas porque ao longo da história do nosso planeta, várias coisas vão acontecendo. Várias mudanças vão acontecendo e elas vão deixando sedimentos na superfície da Terra. A areia que está no fundo do mar é chamada de pó-sal. O pó-sal tem um pouco de petróleo. Embaixo do pó-sal, a gente vai encontrar muito sal, que se formou há muito tempo atrás, quando o oceano ou o mar começou a depositar água ali. Essa água foi secando e depois, quando isso já era o mar, a gente tem mais depósito de sedimentos. Embaixo do sal, existem rochas sedimentares, com o petróleo do pré-sal. Logo embaixo, vem os sedimentos que se acumularam nessa época, que existiam aqueles lagos em que os continentes estavam se separando. E por último, mais de 2 quilômetros de profundidade, tem o embaçamento cristalino, que são as rochas que se formaram quando o magma resfriou, e assim virou rochas. Ou seja, você não vai achar túneis que vão levar para outro país, ou baú do tesouro, ou lâmpada mágica. Mas sim, o que você pode encontrar é leito rochoso, ou se for no fundo do mar, você pode encontrar petróleo. Então esse foi o vídeo, se você gostou, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até mais galera. Tchau! Tchau!